Pessoal, vou falar aí do caso da Covaxin, da vacina, que teria sido comprada, superfaturada e não sei o que lá. Vamos entender essa história, né? Essa notícia foi sugerida pelo Libertário Mor, pelo NoStress e pelo Xandão Lex Luthor do STF. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo os nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está rolando nessa história? Surgiu a denúncia lá na CPI da Covid de corrupção na compra de vacina, particularmente da vacina indiana à Covaxin. Isso aí é um ponto bastante interessante porque parece que esse pessoal da CPI está percebendo o problema, que eu já falei aqui em vários outros vídeos. Eu expliquei já que não está colando esses argumentos dele com relação à pandemia, a Bolsonaro ser genocida, a não sei o que lá, a não sei o que lá. Esses argumentos simplesmente não estão colando, a população não está sendo sensibilizada por isso. É lógico, tem o pessoal que acredita que Bolsonaro é genocida, o pessoal da esquerda que vai falar isso mesmo, mas o pessoal não tem jeito, ele vai para esse lado de qualquer forma, jamais vai votar de Bolsonaro de qualquer maneira. Então, eles perceberam que isso está falhando em conquistar o resto da população. O resto da população não está comprando essa história de que não morreu, matou, não sei o que lá. Não é uma coisa que dói no âmago do brasileiro. E eu já falei também que é por isso que o Lula tem um problema, porque corrupção dói no âmago do brasileiro. O pessoal não gosta de corrupção aqui. Para nós libertários faz muito pouca diferença, meu amigo. Depois que o dinheiro foi roubado de você, via impostos, que já saiu do seu bolso, como o governo vai gastar esse dinheiro é irrelevante. Mas, para o povo brasileiro em geral, o pessoal não gosta de corrupção. Então, a CPI achou que tinha que ir por esse caminho. Conseguiram cooptar esse deputado Luiz Miranda, aparentemente, para virar contra o governo. Deve ter tido algum pleito não atendido pelo Bolsonaro, resolveu se virar contra o governo. Foi cooptado lá pela CPI da Covid. O que aconteceu? Ele falou, esse deputado Luiz Miranda, que era da base de apoio do Bolsonaro. Ele foi eleito na base de apoio do Bolsonaro. O cara parece que era youtuber, até. Sinceramente, eu não conheço ele. Mas, enfim. Ele disse que estava rolando um esquema de corrupção pesada no Ministério da Saúde. Tem as provas e as testemunhas, não sei o que lá. E aí, eles já fazem aquelas montagens bacanas que a Rede Globo adora fazer, não sei o que lá. Para dizer que eles avisaram o presidente. Avisaram o presidente que estava acontecendo alguma coisa. E o que estaria acontecendo? Estão vendo que essa vacina, a Covaxin, que é a vacina indiana. Ela estaria sendo comprada por um valor mil por cento mais alto que a fabricante estimou alguns meses atrás. A fabricante havia estimado em 1,34 dólares. E estava sendo comprada por 15 dólares a dose. Então, no final das contas, aqui não está mostrando porque eu teria que ativar o JavaScript aqui, mas ele bota aquelas mensagens bonitinhas, passando como se fosse um negócio de corrupção, aquela coisa de troca de mensagens ocultas, sei lá o que. Ou seja, essa é a acusação. Que havia um esquema de corrupção para a compra dessa vacina, Covaxin, no Ministério da Saúde. E que o presidente foi avisado e que supostamente não fez nada nisso daí. É nisso que a CPI vai bater e coisa e tal. Porque eles percebem que nisso daí eles conseguem atingir o presidente. Ou assim eles esperam. O problema todo é que eles pegaram um caso de corrupção. Então, certamente, isso daqui tem muito mais tração do que a questão toda da Covid e coisa e tal. A questão toda é que eles pegaram um caso, de novo, muito complicado de fazer. Eles já tinham tentado antes com as máscaras, mas eu levantei para vocês. As máscaras foram compradas pelo Mandetta. Então, meio que também não tem uma base nisso daí. Aí, o que eles estão querendo dizer com essa história? Qual vai ser o argumento que eles vão tentar levantar? Que, na verdade, o Bolsonaro não quis comprar a vacina da Pfizer porque ele preferia a vacina da Covaxin e não sei o que lá. Que tinha um acordo para ganhar dinheiro na vacina da Covaxin. Vai ser essa a história que a CPI vai tentar colocar. Só que não tem muita lógica nisso daí. A gente vai ver. Eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo. Eu vou começar já de cara aqui com o fabricante esclarecendo a questão do preço. Então, eles estão alegando que teria sido comprada por 1.000% do valor e não sei o que lá, quando, na verdade, não é bem assim. A Barat Biotech, que é a empresa da Rússia, ela explica aqui a política dela de preços. Então, ela tem preços para o governo, e no caso, o governo indiano, tanto que o valor aqui está em rupias. São 600 rupias. 600 rupias, é melhor botar para dólar, porque é o preço que está lá no negócio. Então, vamos ver aqui. 600 rupias, que é 8 dólares o preço dela para o governo, para hospitais privados também na Índia. 1.200 rupias, 16 dólares. Então, repara que nem na Índia ela vende por 1.34. 1.34 era o valor que eles estavam estimando no início da pesquisa. No final, o valor do preço deles é isso aqui mesmo. E para exportação? É entre 15 e 20 dólares. Ou seja, o governo brasileiro estaria pagando 15 dólares por esse valor, por essa vacina, que é justamente o preço dela de venda para fora. O fato dela ter estimado lá no início que era 1,34 dólares, que seria o preço, não quer dizer nada. A tabela dela de preço é essa daí. Segundo ela, ela explica aqui por que a vacina é cara, não sei o que lá. Tem uma série de motivos aqui, eficácia de 78%, o que é ainda melhor do que a vacina de Oxford, então está realmente em um nível alto de eficácia. Então, eles explicam direitinho aqui, ou seja, não tem muito o que dizer em termos de sobrepreço, ou seja, não faz sentido isso daí, não faz sentido ela ter essa coisa de sobrepreço. Agora, ainda assim, ele levanta aqui que parece que estariam sendo pressionados e não sei o que lá, e que os servidores estariam sendo pressionados para apressar essa compra e não sei o que lá. Isso é uma coisa estranha, isso realmente é um negócio problemático, né? E aí, o que o Queiroga explicou? Olha só, ele explicou o seguinte, que não compraram a vacina. Ele explicou o seguinte, que houve sim um acordo com a Covaxin para a compra de vacinas, porém, eles dependem ainda do posicionamento da Anvisa. Então, na verdade, toda essa coisa que está sendo denunciada aí, ela não aconteceu. Há o contrato, há a previsão, há até o empenho de verbas para pagar isso daí, porque, lógico, como a própria CPI fica falando, não tem que ter vacina, tem que ter vacina, quanto mais rápido possível. Então, lógico, eles estão agilizando ao máximo a compra da vacina, mas como o Queiroga deixou claro, só vai comprar se tiver registro na Anvisa. Então, não vai sair nada por enquanto, nada foi pago ainda, nada foi comprado. Todo esse escândalo é sobre uma coisa que poderia ter acontecido, é isso? Que estava encaminhado para acontecer, mas não aconteceu? É essa a história? É esse o escândalo que eles estão colocando? Enfim, o Queiroga foi até claro lá com os jornalistas, eu falei em clínico de homem, em português, não foi comprada uma dose sequer da vacina Covaxin, nem da Sputnik. Ou seja, a ideia, eles fizeram um acordo para a compra, é verdade, porque justamente no interesse de fazer a compra o mais rápido possível, fizeram um acordo. E o valor de compra foi o valor real da vacina, não tem nada não. Então, a Barat Biotec divulgou realmente essa exportação na faixa de 15 dólares, então não tem nada de errado. Ah, ela é mais cara que as outras vacinas. Poxa, não era o próprio pessoal da CPI que falava que tinha que comprar vacina, não interessa preço, não interessa a condição que tinha que sair comprando, não sei o que lá. Não faz sentido esse negócio de dizer que é mais cara. Realmente, a mais barata é a Oxford, que os preços variavam desde 3,65, que é a vacina da Fiocruz, da Oxford, da AstraZeneca, como eu falei para vocês, é a mais barata, e até 30 dólares, que é a vacina produzida pela Moderna. Foram as vacinas que estavam sendo pagas aqui pelo governo. Então, repara, aquele negócio que a gente falou, a AstraZeneca tem essa grande vantagem de ser a mais barata de todas, e que dá um melhor caso, dá uma boa proteção. A Coronavac é três vezes mais cara e não dá tanta proteção. As outras são mais caras, mas você tem uma proteção maior e coisa e tal. E, finalmente, você tem aqui a Covaxin a 15 dólares, está no meio do caminho. Não está absurdamente cara, mas não está também uma coisa fora do... Está mais cara que o normal, mas não está fora do padrão. É aquela ideia justamente de que queremos vacinar o mais rápido possível, a gente não pode abrir mão de comprar uma vacina, que é uma boa vacina, que está no preço do mercado, está dentro do razoável. Então, o ponto todo é esse. O pessoal está mostrando aqui que houve a nota de empenho. Tá, mas nota de empenho não é pagamento, não houve o pagamento. Ah, e só não houve o pagamento porque o servidor denunciou. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que estava tudo pronto, mas não aconteceu a corrupção. Essa é a ideia deles, essa é a grande denúncia deles, é que estava tudo pronto, mas não... Aqui falando também do mil por cento, não sei o que lá, mas não tem lógico. Isso aí é o preço estimado em agosto de 2020 da vacina. Não era o preço de venda da vacina. Enfim, no final das contas, esse tipo de ataque aqui é um ataque que tem mais potencial de causar dano ao Bolsonaro, tá? Porque, como eu falei, a questão de corrupção é algo que dói no brasileiro, que tem o pendão de realmente fazer as pessoas olharem com outro ar o governo. Essa coisa de ficar criticando ele pela pandemia, tratamento precoce, essas coisas, nada resolve. Tanto que esse cara, o Luiz Miranda, foi chamado na CPI hoje, ele vai falar na CPI hoje, vamos fazer a festa com ele lá. E, no final das contas, esse ponto seria um ponto realmente que poderia atingir o Bolsonaro nesse caso. Agora, o que fica estranho nisso daí é porque realmente não aconteceu, não teve a corrupção, não teve a compra, não teve negócio. Ah, teve um empenho, tava tudo preparado, tava o contrato assinado, tava. A ideia não é agilizar as vacinas, é isso daí. Ah, e o preço era superfaturado? Não, não era superfaturado. Então, tá muito estranha essa história toda aí. O que que, que tipo de coisa que eles estão reclamando disso daí, né? O que me parece esse tipo de situação é justamente o pessoal brigando, porque tinha um grupo querendo importar a vacina X, e aí outro querendo importar a vacina Y, e essas brigas de governo, meu amigo, isso daí sempre tem alguma coisa ali. E, no final das contas, trazem esse tipo de briga e acabam gerando essa discussão, né? Vamos ver como é que vai ser explorado isso daí. De novo, isso é uma coisa sensível, mas, cara, não aconteceu. Não aconteceu, não compraram a vacina. Então, eu não sei de onde que eles vão tirar esse escândalo de corrupção que não aconteceu. Então, agora, e o cara que denunciou esse deputado, ele tem alguns problemas, né? Segundo ele, ele, o irmão dele trabalha no Ministério da Saúde, foi o irmão dele que teria feito essa denúncia e coisa e tal. Esse cara é um cara que é meio suspeito, tá? Parece que ele tem aí alguns problemas aí com a justiça e coisa e tal. Ele enganou um monte de gente lá em São Paulo. O canal dele, segundo dizem aqui, era questão de investimento nos Estados Unidos e não sei o que lá. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque eu não sei realmente se é esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, o governo pediu que fosse investigado esse deputado, porque realmente é uma coisa estranha ele ter se virado contra o governo, assim, de uma hora pra outra. Apresentado esse monte de coisa, assim, direto na CPI da Covid. Ficou realmente um negócio estranho. Um cara que, em tese, era da base do governo se sair com essa, né? Então, de novo, esse tipo de ataque é um ataque que pode ter um poder maior de realmente tirar a popularidade do Bolsonaro. A única questão é, caramba, a coisa não aconteceu, não tem sobrepreço. O valor da vacina é esse mesmo, tá sendo comprado o valor pelo preço mesmo. Estão acusando o governo de quê? De tá comprando muito rápido uma vacina? É isso? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.uncap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí E aí E aí Obrigado.